E de um modo muito especial eu oro por esses um bilhão e meio de muçulmanos espalhados pelo planeta. Por favor, derrama a tua luz, tua verdade, derrama o teu espírito, derrama o teu espírito sobre todos eles, sobre os que te invocam e os que, odiando, pensam prestar cultos ao teu nome. Derrama o teu espírito sobre os que te amam e também sobre aqueles que acham que amor por ti é ódio pelos diferentes. Derrama o teu espírito.